Se liga nessa faca ultra cabulosa que consegue cortar um coco como se fosse uma manteiga, cara. Olha essa propaganda, o cara vai fatiando ali como se fosse literalmente uma manteiga. Será que funciona mesmo? Comprei, tá na mão. Bora testar esse negócio? Bainha da Braba, nossa senhora. Curta e grossa, irmão. A bainha dela, ó, toda detalhada. Vamos abrir aqui. Caramba, isso aqui é de deslossar, hein? Então vamos começar os testes, começar com o pepino aqui, ó. Tem na propaganda também, o cara vem e só solta aqui, ó. Olha! E temos agora o teste que eu vou ficar de cara se funcionar. Os caras fatiam um coco como se fosse uma manteiguinha. Nossa, caraca! Não precisa nem bater, ó, só fatiando, ó. Tirar essa tampinha. Olha lá. Ó. Ó. Ah!